Salve rapaziada, seja bem-vindo aqui a mais um videozinho no meu canal aqui de Calfdute, estamos aqui hoje para mostrar nossas habilidades de noob aqui no Calfdute, porque vocês sabem que eu sou pro-prey, né, só que eu sou pro-prey ao contrário. Ai, o cara achou que não conhecia ele, mano, tu viu? Sério mesmo, cara? Sério mesmo, gente, vocês conhecem eu? Vocês conhecem eu? Que dó, mano. É, pô, gravar vídeo Minecraft, sério? Ele acha que eu conhecia ele, mano, tadinho, mano. Coitadinho mesmo. Mas é a vida. Ressurgência quarteto, vamos ver com quem que não vai cair agora. Vamos ver se eu não vou achar mais nada de preto, de novo. Você é negro? Negrito? Eita, eu tô quase com sânio, viu? Tô level 51, viu? Você tá 88, viu? É, eu tô 88, é. É? Tô achando o quê? Eu queria ver, mano, a minha taxa de quadro. O que que é taxa de quadro? Sei lá, pra ver se eu mato bem, tá ligado? Eu nem ligo pra esses tanhos, eu só ligo de matar ou morrer. Matou, matou, não matou, morreu. Com certeza, né? Então, é isso que eu ligo. Eu ligo pro que o sistema fala. Olha o Dali, beleza, Dali. Essa máquina eu tenho para muitos de vocês também. Esse negro é... É outro? É negro, é italiano negro. Ih, já vou mutar. É colombiano, ele? É, é, velho. Tem um monte de gente, hein? Tem colombiano, mexicano, guatemaliano. O que que ele pode? Tem um monte de gente que tá em... ...suar-se aqui, Itália. Inimigo descendo na área, de olho ao céu. Soldado inimigo chegando. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Vamos lá. Suck my bitch nigga. Suck my bitch. Battle Royale. Não morra. Mantenha seu time na luta. Eu não entendo. Eu não entendo em espanhol. Eu não entendo. Eu não entendo em espanhol. Eu não entendo em espanhol. Eu não entendo em espanhol. Aqui não vai, não? Ah não. Está ficando. Está ficando em espanhol. Está ficando em espanhol. Está ficando em espanhol. Está ficando em espanhol. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Puta que pariu. Quase matou mesmo. Não sei louco. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Vamos lá. Seu companheiro está de volta na luta. Contra mais. Olha, olha. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Cuidado, pode ter alguém aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, de novo. Deu mole. Ah, vacila, hein. Vacila. 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 Tem que ter medo de letar o inimigo aqui. Cuidado. 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 Eu matei um Ethan. Eu matei dois. Um. Dois. Cuidado. De novo, deu mole né velho, segura mesmo. Ai meu Deus, me enxerga! Rapaz? Doideira! Doideira! Vou agachar aqui! Vámonos, Juliano! Ah, mas é um moleque! Tem dois, tem dois, tem dois! Achei sua plaqueta, vai pegar de volta! Tem dois lá em cima! Sua equipe está na zona segura! Achei sua plaqueta! Achei sua plaqueta! Umfante inimigo no ar! Segura Ítalo, segura, matei e morri. Inimigo descendo na aula, a gente interceptou a rede inimiga, ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente, seu companheiro ta de volta na luta, bom trabalho. Não derrubei um mano, não derrubei nenhum, acredita meu nome? Preciso de médio carisma, a maneira de precisar o inimigo, se protege. Ah não véi, segurei Ítalo, ai porra, segura só, tem nem como, cara rodeado. Ah não véi, muito solúbel, ai porra, eu to muito. Ai perderrubado. Tem que sentar o dedo mesmo, sentar o mano, com medo. E hoje é sábado, 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 sábado. É da sexta pô, ta louco? É, mas já vai dar sábado. Não, espera, pra que pressa? Tá maluco? Tá apressado é? Aí eu to sem dar apressado não é? Eu não, por que apressaria? Por que estaria? Vai na calma feriado, vai com calma. Preciso de pressa ou não. Vai dar tudo certo. Entre os dois pro player. O pro player? Meu sangue. É o Chris e o Ute aí ó. É o Crazy e o Exor. É tudo americano? Você fala inglês? Meu nome é para você. Ah, meu nome é para você? É, as palavras que eu junto e crio uma frase em inglês pra falar que eu sou bilingue. Ah. Mas na verdade, o que que quer dizer? Meu nome é você? É, é mais ou menos isso. Soldado inimigo. Meu nome é para você. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Inimigo descendo. Inimigo descendo. Vambora. 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 Ô Sok. Ah. Curte Valorant não. Agora enfrentamos inimigo. Eu não consigo jogar com vocês mano. Como assim? Valorant? É, não consigo jogar com o brasileiro não. Como assim não? Não é multiplataforma. Eu não consigo botar um servidor. Não é isso. Eu não consigo te adicionar e jogar com você entendeu? Como você não consegue? Eu consigo te adicionar, mas não consigo jogar com você. Já tentou? Já. Mas por que não dá certo? Não sei mano. Eu não consigo chamar você para a partida e você não consegue me chamar. Mas será que se você tem que fazer alguma coisa? Acho que isso não tem nada a ver mano. Eliminar alvos para trazer eles mais rápido. O que será que? Eu posso baixar depois. Não consegui, cara. Viu a marcada. Se preparasse. Eu vou proprei lá também. Começar a fazer os vídeos de Valorant. Eu sempre que não aprendi a jogar, mas nunca... Ué, da hora mano. Você é louco Valorant. Você é louco. Bom demais. Jogar com o americano é muito chato. Esse cara é muito... Muito chatinho. Não. Bora jogar Valorant comigo. Não. Bora jogar Valorant comigo. Fico idiota. Fico idiota. Valorant. Valorant é o que há mano. Louco demais. O Valorant eu sei que é bom. Você tem que ter uma pegada, tá ligado? Você tem que ter um raciocínio legal. Sim, sim. Eu tô. Eu tô pra caramba. Eu tô jogando, mas não... Vamo pegar o contrato de contrato. Solicitando ponto de reconhecimento. Entendido. Vant na A.O. Reconhecimento online. Vant aí rapaziada. Solicitei pra nós, tá? Me agradece. Tem um cara aqui. Bota a cara no sol pra tu ver se for homem. Tem duas caras aqui. Cuidado. Vant saindo da A.O. Tem um cara no esse prédio aqui. Eu vou puxar nele. Vant R hostil ativo. Uh, foi quase. Fiz gente aqui. Tem inimigo na área. Tem inimigo na área. Tá se movendo. Marcando sua batida. Vai segurar. Um. Um. Eu acho. Acho que é um. Matei um, ficou o outro. Verdade. Boa. 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 Oh. Mais sorte na próxima. Sobequia, son. Sabequia, son. Você é louco filho. Sapeco. Sapecaion. Sua equipe entrou na zona segura. Plaqueta recuperada, não perde de novo. Ai. Ai carai, tem gente aqui. O inimigo perdeu seu rastro, tá seguro Um tá escondido atrás da porta Ele foi pegar minhas coisas e voltou pra trás da porta escondido de novo Forças inimigas avançando Ah, filha da puta, velho, os caras não ajudam Eu preciso de ajuda, mano, eu preciso de ajuda Porra E daí eu nessa porra, sozinho Eu deitei um e morri pro outro, velho Eu preciso de ajuda Seu colega, tá remobilizado, muito bem Cara burro Soldado inimigo chegando Porra, cadê os caras? Verdade, você tá certinho O que? Você tá certo, cara Mano, os caras não sabem, velho Tem que ruxar junto É, verdade, cara Na hora que você ruxou ali, eu fui lá atrás, mano O cara tava desfuzindo, então lógico que é matando as dois O que acontece se eu pegar minha plaquinha de volta? Você só recupera ela, tá ligado? E aí? Não conta que eu morri? Não conta que eu morri? Ah, mano, conta, lógico que conta A plaquinha eu acho que é só pra... Tipo, pô... Contração O cara não me deixou, pai, mano, eu não já nasço Tá remobilizando, muito bem Um cara aqui, ó Indo pra lá Olha isso, cara Vã de inimigo no ar Inimigo descendo na A.O. Você tá perdendo o terreno Caralho, esse arma é louco, hein Tem reforços chegando na área Vã de inimigo ativo Vã de inimigo na área Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Sua equipe tá na zona segura Olha isso, velho Eu já nasço morrendo, mano Tem um cara em cima do telhado, o Itali Ele tá sozinho, o Itali Itali, ele tá muito sozinho, velho Acho que essa arma que você tá Acho que é a melhor arma que eu tenho Prefiro a Raul M.G Você jogou de Raul M.G? Não sei Você morreu como? Não sei Morro de toda hora Seu colega tá remobilizando Muito bem Suprimentos aqui Indo pra minha marcação Olha isso, mano Nem nossa, os caras já querem me matar, velho O inimigo derrubou a gente da rede Você perdeu sua chance Ai que fruto, mano Relaxa, eu tô aqui pra te salvar Você chamou o papagaio O papagaio veio Os caras vazou daqui, mano Pode pegar um RPG desse aqui, ó Venha Agora venha pra tu ver Bota a cara no céu Opa, tu vê esse corona O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada Opa, tem meia ganha Resurgência quase acabando Faz valer a pena Sai pra lá, maluca São duas mulheres Caraca, bala da manhã Sai fogo Eles tão tudo lá Lá, choque É, tão tudo ali Não, lá de esquerda Isso Lá de esquerda, esquerda Esquerda Isso, aí, tão aí Aí Não, aí Não Aqui eu tô no meu cúmulo, tá ligado? No carro azul, no carro azul Eles tão no carro azul Olha isso, cara Mano, eles tão com arma que sai fogo, tá ligado? Tipo, sai fogo quando a bala pega, não sei Pô, bora vazar Eu tenho medo de ficar perto desses caras que é bom, mano Bora desistir de trocar tiro com eles Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Indo pra lá Todos os alvos da caçada eliminados Muito bem Resurgência desativada Acabei com o dia deles Caixas de suprimentos reabastecidas Aproveite Os tio marcar os inimigos estão na área Tem reforços chegando na área Ai, todo mundo faz isso não, cara Ai, tem gente chegando aí Ai, meu Deus Me salve, me salve, me salve, por favor Me salve Ai, caralho Quase Consigo entrar E eu não volto mais não E eu não volto mais não, choque Nem eu Não, acontece, acontece A arma dos caras também, olha Casa, caminho A arma do cara solta fogo, mano Sai fora É, pô, isso aí que eu tava falando Daí é hack É hack isso aí Hack Não, é hack, é hack Ai, que cara Será um dos 25 restantes O inimigo levou essa Mas ele volta pra acabar com isso Mano, bota trio, velho Que o esquadro é muito, muito, muito cheio, velho É É É É É É É Sua mãe ligou? Na chuva, você vai na chuva Ela falou pra você aí Ai, uai Que doideira Ai, ai Como eu amo os amiri Você tem valor antes instalado aí ou não? Não Deixa baixando aí Depois eu baixo Eu imagino tudo dentro da minha casa Todo dia vocês veem aqui no canal de noite Que vai ter videozinho de Calfedute no canal Pegou a visão? Dê seu like Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo seu que curte Um 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 Cude Um Calfedutezinho Fechou? Dê seu like, é nóis Valeu, falou e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri